Vamos lá! Nasceu ou não nasceu a Maria Heloísa? O parto estava marcado para 5 da manhã, o pai ficou parado no trânsito, o sogro estava no carro, a esposa grávida, a Bianca não tinha nem força porque vai fazer a cesárea e tem que ir em jejum. Não tinha como tirar dela e sair andando, ela podia cair, se machucar, foram lá, cortaram a grade, resgataram, a Record estava lá e mostrou tudo ao vivo. Vai ser a menina que vai nascer, a menina já vai nascer famosa, Maria Heloísa, e vai nascer torcendo para que time? Porque se ela torce para um... Ah, e se ela for Flamengo? Se ela for Flamengo? Aí o Johnny dá, se for Flamengo o Johnny dá, vamos gastar o dinheiro do Johnny. Vamos fazer o seguinte, Maria Heloísa, já nasceu ou não nasceu? Comigo a reportagem, balança. De cima, o que se via era o retrato de uma manhã de caos. Pontos de alagamento, quilômetros e mais quilômetros de congestionamento. E foi de dentro de um desses carros que saiu um pedido de socorro. O Edmilson me procurou aqui, eu estou indo até o carro dele, ele falou que a esposa dele está dentro do carro para ganhar neném e que está sentindo dores. Eu estou indo lá. Edmilson, esse homem de camiseta escura, foi até o carro de uma das equipes da Record TV para pedir ajuda para a esposa que estaria em trabalho de parto. O repórter Rafael Ferraz, que fazia a cobertura ao vivo sobre o transtorno na Régis Bittencourt, foi pego de surpresa. E não pensou duas vezes. Foi até o veículo da família para checar a situação. Me conta a história, como é que estava agendado o parto hoje? Estava agendado para hoje, às cinco e meia da manhã. Aí eu saí do meu serviço às três da manhã, para poder chegar no tempo. E até agora nada, eu fui descobrir agora que já está esse trânsito. E ela está sentindo muita dor. Como é que estava? Agendada agora a cesárea, ela já está tendo algum tipo de contração? Sim, já está, provavelmente, acho que deve ser contração, porque ela está sentindo muita dor, a barriga começa a endurecer, né? Já é início de contração, que já está há muito tempo já. Se a gente está indo, chegando lá, para ver como que está a situação dessa mulher grávida, que já tinha que ter dado à luz às cinco e meia da manhã, entrado em todo o trabalho ali da maternidade. Ao chegar lá, se deparou com Bianca, a mulher de Edmilson. Grávida de nove meses, em jejum e com o parto marcado para as cinco horas da manhã de hoje, ela estava abatida e com dores. É a Bianca, está no banco de trás, parece que está tudo bem. Bianca, só conta para mim, o que você está sentindo agora? Eu estou bem preocupada, ansiosa, né? Para chegar lá e ter nossa filha. Jamais imaginamos que estaria nesse trânsito, né? E sendo difícil estar aqui nessa situação, sem saber o horário que vamos sair daqui. Era para cinco e meia, para a gente estar no hospital, e cinco e meia. Então, nós não temos previsão da hora que vamos chegar, né? Como é que é o nome da bebê que está para nascer? Maria Heloísa. A Maria. Maria ia nascer agora, no tempo certinho? Sim. Estava marcada a cesárea para cinco e meia? Sim, inclusive estou em jejum, estou sentada no carro para não ficar passando mal. À medida que o tempo passava, o desespero só aumentava. O medo de Edmilson era de que a bolsa estourasse ali. Será que a pequena Maria Heloísa nasceria ali, no meio de todo aquele trânsito? Eu estou com a glicemia baixa mesmo, por causa da fome. Porque eu não posso comer, né? Então, até a hora de fazer o parto, não posso me alimentar. Como estava marcado para cinco e meia, estou desde ontem, às onze, sem comer nada. Eles disseram que ligaram também aqui para a ambulância, que estão aguardando. Já tem um tempo já que fizeram esse acionamento. Agora, às sete horas da manhã, já tem uma hora e meia a mais do tempo que ela deveria estar aí no hospital. Deixa eu conversar com o pai, parceiro, porque ela não está aguentando nem falar. Você ligou para ir para a ambulância? Tem um espaço também? Dá para pousar o helicóptero? Algo tem que ser feito? Sim, tem que ser feito, porque não pode estar ajudando, pode ajudar a criança e pode nascer com complicações, né? De repente, uma equipe de resgate da própria concessionária que administra a rodovia chegou ao local. Com a ajuda de um alicate, os paramédicos cortaram a grade que impede a passagem de pedestres de uma via para a outra. E socorreram Bianca. Ela foi levada para o pronto-socorro mais próximo. Qual foi o desfecho dessa história? É o que a nossa equipe foi conferir. Nós estamos aqui dentro do carro e a gente percebe, olha só, o trânsito. A gente nem chegou ainda na Regis Bittencourt, tá? Estamos a mais ou menos 3, 4 quilômetros da Regis. E do ponto específico, na altura do quilômetro 276, ainda faltam 8 quilômetros. A gente percebe que o trânsito flui muito lentamente. Eu até vou fazer uma imagem, Antônio. Vamos descer do carro? E aí o nosso motorista vai seguindo, com todo cuidado, claro. A gente vai mostrando para você. Descendo e mostrando. Vou abrir a porta aqui. Olha só. Antônio, mostra para mim o nosso cinegrafista atrás. Olha a situação do trânsito. Como é que está aqui? Flui muito devagar mesmo. A gente saiu da empresa há 1 hora e 40 e a previsão de chegada no hospital, onde o Edmilson, o pai, está ao lado da Bianca, em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. A gente deve demorar ainda para chegar cerca de 40 minutos. Edmilson, é a Lorena. Como é que está a situação aí? Vocês continuam, então, no hospital, no pronto-socorro central, em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. É isso? Sim. Ela está começando a sentir agora a dor, porque já faz tempo que tem que se alimentar. A criança já... Aquela coisa. Começar em treinamento de parto e estou preocupado com ela. A gente está a caminho, até a placa está dizendo ali, olha só, Antônio, mostra, por favor, na Regis, né? A gente vai entrar daqui a pouco na rodovia Regis Bittencourt e depois vamos ter acesso, então, ao ponto exato, onde aconteceu toda essa gravação ao vivo, na verdade, né? Esse registro ao vivo do nosso repórter Rafael com o Edmilson, que está conversando comigo aqui. Edmilson, que está no pronto-socorro central em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo. A gente está a caminho para conversar com ele, saber de toda a situação. Depois de três horas e quarenta e cinco minutos de trânsito, a gente finalmente conseguiu chegar aqui em frente ao pronto-socorro central de em Budas Artes, região metropolitana de São Paulo, onde a Bianca foi trazida. Isso porque era a unidade de saúde mais próxima do local onde ela parou. E ela, então, foi socorrida. A gente vai saber... O Edmilson está chegando. Eu liguei para ele, ele começou a não me atender, então eu não sei o que aconteceu de fato. Se a Maria Luíza já veio ao mundo ou se não... Tudo bem, Edmilson? Tudo. Pelo sorriso, Maria Luíza já veio ao mundo? Não, ainda não, mas está a caminho. Já está tudo certo. A preocupação era com a ambulância do governo chegar, mas está a caminho, já está chegando. Gente, parece história de filme, mas não é não. É realidade. Então, informação confirmada. A Bianca, ela fez todos os exames que precisava e ela tem uma cirurgia marcada. Na verdade, estava marcada para cinco horas da manhã dessa quarta-feira. Só que o que aconteceu? Com todo esse caos que a gente testemunhou nessa manhã de São Paulo, né, com as chuvas, teve que atrasar. Mas ainda dá tempo, ela vai para o hospital na Vila Madalena, zona oeste de São Paulo, até porque não é uma urgência, segundo os médicos. Ela não está nesse momento em trabalho de parto. Ela pensou que ela estava, mas não estava. Não, graças a Deus não está. Dá para aguentar um pouco, dá para esperar. Mas estamos preocupados sim, mas é uma preocupação boa, não desesperadora. Está tudo certo. É o seguinte, o Gotino fez uma promessa dizendo sobre o time de coração, Maria Luísa, vindo ao mundo. Então, ela vai nascer, não vai ser agora, daqui a pouco. Daqui a pouco, todo mundo esperando. E o time de coração que o pai espera. A mãe torce para algum time? Não. Nenhum. E o pai? O pai gosta de Palmeiras, né? Palmeiras? Aí você mata o Gotino do coração, porque ele é palmeirense assim, não é roxo não, é verde. Olha, isso aí. Todo mundo esperando, palmeirense também. Ó, o Gotino prometeu ao vivo que daria um presentinho para a Maria Luísa. Ah, eu... Do Palmeiras. Do Palmeiras. Estou ansioso pelo presente. Não estava aguardando. E o maior presente, com certeza, é a chegada dela. Deu tudo certo. Então, desfecho dessa história. Depois a gente mostra a imagem, a foto da Maria Luísa, já nos braços do papai e da mamãe. Combinado? Com certeza. Obrigado, Gotino. Tchau, tchau. Que legal. Olha, a gente... A Vânia já me falou aqui que a gente já vai mandar o presentinho, né? Para o Palmeiras. Porque é o seguinte, eu acho péssimo quando o pai torce para um time e aí um amigo vai dar o time... Não. Se o pai é palmeirense, tem que dar um presente do Palmeiras. Se o pai é corintiano, dá um presente do Corinthians. Não faz isso. Então, ela vai receber o presentinho do Palmeiras aqui do Balanço Geral. E eu ainda vou dar para ela um tour lá no Allianz para conhecer o estádio. Para o pai e para a mãe, quando a criança tiver já a graninha, para ir. Vai lá fazer um tour lá para conhecer. Combinado? É o presente nosso. Poxa. Cara, eu assisti hoje pela manhã, não desgrudei da televisão um minuto. Com o Passaia, o Rafael, nosso repórter. Olha, o jornalismo da Record, ele é presente, ele é atuante. O cara falou assim, olha, não estou conseguindo resolver. Eu preciso chamar a imprensa e eu descobri que a Record está aqui. Eu vou lá e ele chamou o repórter. O repórter falou assim, vamos lá agora. E os caras cortaram ao vivo. Eles deram uma aula de cobertura ao vivo hoje de manhã aqui na televisão. Eu fiquei assistindo e fiquei muito feliz quando a nossa equipe falou, vamos lá fazer a reportagem. Então a menina ainda não nasceu, vai nascer, vai nascer mais uma palmeirense, vai ganhar lá um presentinho, nossa, aquela roupinha do Palmeiras, vai ganhar um passeio lá, um tour. Então nós vamos fazer isso. Seguinte, seguinte, estamos aqui na torcida, na oração, para que dê tudo certo e que a Maria Eloísa venha ao mundo com muita saúde. Que emoção, não foi demais hoje de manhã? Não, então, isso que é legal, porque se fosse de um outro repórter, ele falava, é, tá bom, deixa que eu vou ligar. Olha, aqui é da Record, não, não. Ele falou, vamos lá, porque vamos dar uma força agora. Você está mais feliz ainda, né? Primeiro, a garota vai nascer, vai receber uma roupinha do Palmeiras. O pai é palmeirense. Você é palmeirense fanático e conselheiro do Palmeiras. E o cara é candidato à reeleição do pai. É 239, é isso? É 239. 239, cara, ó. Não, vai, merece. Ei, Lombardão, vamos nessa. Obrigado aqui, Lombardão. O Lombardão é meu cabo eleitoral. Seguinte, olha, eu queria agradecer. Acordou cedo? Já liga na Record, vem assistir a gente, vem passar o dia com a gente e escreve pra gente. A gente faz um jornalismo muito interativo, isso é muito bacana. Eu tenho o maior orgulho de trabalhar nessa emissora. Eu tenho o maior orgulho de vir aqui todo dia trabalhar, participar, porque é muito bacana. E essa equipe toda aqui trabalha realmente sério pra colocar o melhor no ar.